A exposição tem nome de Intermitências Humanas, um tema que comecei a desenvolver há um ano atrás, onde questiono o que nos separa do animal e do humano, as fronteiras entre um e outro. Desta vez foram Intermitências Humanas porque? Porque pus a ênfase em partes da nossa cultura grega, romana, mais atual. Há trabalhos que vão falar de partes menos boas dessa nossa cultura humana. Os nossos mecanismos de pensamento baseados na filosofia grega, que ainda hoje está muito atual e se calhar até cada vez mais atual. Essencialmente, o meu trabalho para além de ser, digamos, um pouco figurativo e simbólico sobre esses temas, quer fazer questionar as pessoas sobre o que é que nós andamos a fazer realmente. Somos uns seres que queremos nos distinguir pela civilização do animal, que não deixámos de ser, mas que às vezes somos piores do que eles. É um apelo à reflexão, à minha exposição e espero que funcione nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto